o começo da gestão do Lula na área da saúde. Zé, vamos partir logo para o fato, para o Copom. É isso, o Comitê de Política Monetária manteve a decisão, o presidente Lula fez uma pressão forte, ministros, enfim, prêmio Nobel de Economia, disse que estava errada a taxa, que uma taxa dessa mata a economia, no entanto, eles decidiram manter a taxa no patamar que estava. E a pergunta que você tem que responder, Zé, é a seguinte, decisão do Copom mostra autonomia ou dependência do mercado? Então, Kennedy, essa decisão mostra várias coisas. Mostra, primeiro, que há uma relação carnal entre o Banco Central e a Faria Lima. Aliás, deveria se chamar Comitê de Política Monetária da Faria Lima, que é o único lugar que eles ouvem e pensam da mesma maneira. É um pensamento homogêneo e sem direito à crítica. Qualquer coisa que venha a criticá-los é considerado, é desconsiderado. Heresia. É considerado uma coisa política. Bom, essa decisão não tem nada mais política do que ela, como todas, sempre são, vamos deixar claro. Essa história de que a decisão da taxa de juros é uma conta aritmética, é balela. É uma decisão política, claro, porque você tem que priorizar quem ganha e quem perde. Nesse caso, Kennedy, não tem justificativa para você manter a maior taxa de juros real do mundo desde agosto num país que está fechando as suas fábricas, as suas principais montadoras, General Motors, Volkswagen, Hyundai, Fiat, Jeep e várias outras, estão dando férias coletivas para os seus funcionários e parando as suas linhas de montagem, porque caiu a demanda por carro. Ninguém está comprando carro novo. Por que ninguém está comprando carro novo? Porque não tem crédito. Porque os juros são muito altos. Justamente esses juros de 13,75%. É um total descolamento do Comitê de Política Humanitária em relação à realidade. Eles parecem que se isolaram entre a Faria Lima e a esplanada dos ministérios, pegando ali um atalhozinho para chegar no Banco Central, que fica ali à esquerda, e, aliás, esquerda relativamente. É só se você estiver voltando, se você estiver indo à direita. Mas, enfim, o que eu acho, então, resumindo, Kennedy? Que, nesse caso específico, nessa decisão dessa semana, de hoje, só tem uma explicação. O Banco Central está chantageando o governo. Está dizendo, basicamente, o seguinte. Corta o seu primeiro, que eu corto o meu depois. Isso. Mostra o marco fiscal aí, a nova regra fiscal. Exatamente. Se vocês não quiseram mostrar qual é a regra fiscal, não quiseram apresentar, beleza. Então, está bom. Então, também não vou baixar a taxa de juros enquanto vocês não fizerem isso. Então, se isso não é uma decisão política, se isso é uma decisão técnica, eu quero que alguém me apresente os argumentos técnicos para justificar isso. É uma chantagem, nada além de uma chantagem. E, como eu disse, uma relação carnal, porque é uma relação que só olha um lado, só olha o lado do mercado financeiro. Ou, como disse a Mônica Debole para a gente na semana passada, pensa com a mesma cabeça da tesouraria dos bancos, que tem um jeito de pensar que não é o jeito, obviamente, de 99,99% da sociedade brasileira. O Banco Central não está aí só para reduzir a inflamação, coisa que ele não tem conseguido fazer, apesar da taxa de juros mais alta do mundo. Quer dizer, além de tudo, é ineficiente, incompetente e ineficaz. Não tem explicação. Não tem explicação. É chantagem e é uma relação carnal com o mercado. Olha, essa autonomia do Banco Central é uma das piores heranças do bolso. O que você fez foi oficializar a entrega da política monetária para os cientistas, para o mercado. Sempre houve essa relação promíscua. O Banco Central do Brasil não surpreende o mercado, ele avisa quando ele vai aumentar ou quando ele vai abaixar a taxa de juros. A mesa de operação do Banco Central não toma uma decisão que surpreenda e leve alguns a perder dinheiro e a ter medo das decisões do Banco Central. Tinha banqueiro grande ontem em São Paulo fazendo seminário. Já sabe que não tem emoção nenhuma. Amanhã a taxa está mantida e na próxima de maio também vai ser mantida a taxa. Então, é uma autonomia. Eles querem ter autonomia para aplicar uma política pública e não querem discutir essa política pública tecnicamente. Porque está cheio de técnico graduado, prêmio Nobel de Economia, como Stiglitz, que diz que a taxa está errada. O André Lala Rezende, pai do Plano Real, você acabou de falar que a inflação não é de demanda, não adianta manter a taxa onde está. E você tem uma autonomia que, na verdade, é uma autonomia do governo, do Brasil. A política monetária está entregue ao rentismo e me espanta. É um apoio quase unânime da imprensa. Me lembra aquele apoio cego da imprensa à Lava Jato, quando estava claro que havia abuso. É sempre assim, é um comportamento de manada. É um negócio inacreditável. Você não consegue discutir. Existem a diversidade de fontes no setor de economia, principalmente financeira, na imprensa brasileira, é pior do que a de um deserto. São sempre as mesmas pessoas que têm as mesmas opiniões. Você não precisa nem ler, porque você já sabe o que vai ler. E o que uma disser, todas as outras vão dizer igual. É a mesma coisa. Então, até o nosso Zé Paulo Kupfer, durante muitos anos, fez um levantamento anual sobre quem são as pessoas que são citadas na imprensa nessas sessões de economia e finanças. E são sempre as mesmas. É uma coisa meio vergonhosa. São os bancos, as corretoras, os head funds, e uma consultoria ou outra, mas sempre as mesmas. Enfim, e isso leva a uma homogeneização das opiniões que é muito nociva. Eu acho, Kennedy, que a gente tem que fazer que nem a Suíça ia adotar a estatização do Banco Central. Vamos lembrar que a Suíça acabou de mandar o maior banco do país comprar o segundo maior banco do país e os acionistas não tiveram nem o direito de falar nem contra, nem a favor, muito pelo contrário. Então, é isso. Porque lá eles viram que o risco era muito maior. o risco de não fazer alguma coisa era maior do que o de fazer. Exatamente a mesma situação no Brasil. O risco do Banco Central não cortar as taxas de juros, ou seja, não fazer nada, é o risco de aumentar o risco da recessão. É o risco de levar o país a... Não é... Eles não estão sabotando o governo Lula, eles estão sabotando o Brasil. Estão sabotando o Brasil. Cada ponto percentual da Selic, da taxa básica de juros. São cerca de 30 bilhões por ano de serviço da dívida. É dinheiro que tem que sair do orçamento. É o maior valor que a gente tem no orçamento público. É o valor destinado ao pagamento do serviço da dívida. E você não pode discutir. Se discute, o Lula está errado, o jornalista está errado. Eu estava ouvindo o jornalista dizendo que o Banco Central mantém essa taxa nesse patamar para combater a inflação. Aí já explicaram, não está combatendo. A inflação não é de demanda, não adianta. Vem cá. Você está mantendo à toa. Qual é a definição de loucura, né, Kennedy? É você fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. O Banco Central está fazendo a mesma coisa há meses, há anos, e espera que vai mudar o resultado. Não vai mudar o resultado, porque o remédio, ele está dando remédio para a gripe e a doença é Covid, entendeu? Está completamente equivocado no seu diagnóstico. então não tem como a gente melhorar. Eu estou sem o meu zap aqui no computador, mas cadê você? Vou ler. Vou ler aqui. Vou ler aqui para a gente para a gente ir para a síntese. Fala o que o pessoal está pensando aí. E daqui a pouco vai falar com o Túlio Cruz aí. A Margarida Von Schwenk, que é a nossa contumaz colaboradora, A decisão revela que há independência do BC, sim, porém, independência em relação à fome, ao desemprego, ao crescimento do Brasil. O Wesley Cândido, Banco Central, perdeu totalmente a sua finalidade. Fabinho, quem está apoiando está ganhando, é só para continuar pegando o dinheiro do povo. Desculpa. William Augusto, eles vão esperar as empresas quebrarem para baixar a taxa e culpar o governo. Então, assim, não é que a gente esteja querendo usar a voz vox populi como argumento, mas é difícil, fora da Faria Lima e das redações de parte da imprensa, encontrar apoio a essa decisão, porque ela contraria o bom... Não é o bom senso, contraria a realidade. Você está mantendo essa taxa de juros desde agosto nos píncaros da Inglória e nada acontece, a inflação não cai e o risco de recessão só aumenta. Então, realmente, a única maneira de você entender isso é que o Banco Central está chantageando o governo, fala, mostra primeiro o seu que eu mostro depois o meu. É isso aí, a síntese do Toledo é essa. Vamos lá, como é que fica, então, em 75 caracteres aí? Em 75 caracteres, Kennedy, fica assim, manter juro recorde é BC chantageando o governo, só corta o meu se cortar o seu. Boa, Zé.